A CIDADE NO BRASIL Um bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota um agente comovido como o diabo.